Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro... Presidente, S. Mar Santana, vice-presidente, Alisson Campos, regente, Henrique Macedo, baliza, Fabinho Lourenço e balizador Alexandre Caúm, coreógrafo e amário coletivo, número de componentes, 90, histórico, atual vice-campeão norte-norteste da Paraíba e campeã Bahiana pela FAB, também atual campeão do concurso de comparsa, fundação Gregório de Mato, no 3 de julho de 2023, e histórico, a... desculpa, a mensagem, amém, através do tempo, soldados do tempo e bonecas ilustram uma infância perdida. E com vocês, competidores da Bahia, em julgamento! 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 Amém. Contribuindo a Bahia para a apreciação dos girados. Amém. 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 Amém.